olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos os palpites de reforço para ptn e também para a colônia ainda bem que agora o dia de hoje é dia 7 de dezembro de 2017 hoje que o dia do corpo de do carneiro também o dia da águia ainda bem que agora as 14 horas não deu mais avestruz impressionante como é que está dando avestruz e começando esse vídeo com essas pimenta malagueta ai ai isso é um trabalho para o super japa pimenta malagueta que que é japa vamos ver aí que aconteceu nos jogos de hoje né que eu falei de um cachorro na cabeça com 919 depois outro cachorrão e com 218 pois é uma águia e que o bicho do dia né 707 então de repente dá um porquito aí com a 770 ou peru e com a 077 e a vaca e com 98 98 vaca também não é ruim não então pode vir uma vaca e com a 998 pois eu o joelho com 138 veio peru com 880 e o tigrão aí com a 586 no rio continuando aí a saga do avestruz 503 no coco e um dos palpites meu aí para as 18 horas é o camelo então essa 530 talvez seja uma boa 014 aí dá uma virada aí 410 do burro ou então a 140 do coelho no povozinho aí com 173 pode dar um coelho aí com a 137 pois 803 aí ó 831 do camelão 024 da cabrita 527 e 083 da outro coelho aí também com a 038 eu de um talinho agora na esquerda eu tô vendo que tá dando muita cabra e avestruz peguei julguei o terno cabra avestruz e leão e salvei o dia no terninho na esquerda do bom aí no meio deu cabra camila e burro salve salve esquerda meia direita e outra vez repetiu 70 aqui embaixo borboleta 2 cachorro veio um viado aí com a 295 um dos palpites meu também hoje é o viado quem tiver o palpite jacaré eu a 295 ou são aí com a 592 o 003 aqui da 030 do camelão por 948 e aquela que tava cotada ontem né não sei se a galera julgou ela 157 do ar os palpites aí tanto com a ptn quanto para coruja eu vou do jacaré com 57 eu vou na águia com 08 vou no caminho com 31 vou no viado com 93 eu vou no carneiro com 27 jacaré águia camelo veado e o carneiro e essas daí são as antenas que eu vou julgar tanto para ptn quanto para coruja bom tomando e vou nesses duques esses duques aí eu tô jogando 20 centavos e dá 60 paus se der né bota na esquerda meia direita com 50 centavos se der 50 paus já ajuda né e as milhares eu vou de 0757 de jacaré 4908 da águia 2231 é uma aí a antiga placa de um fosquinha que eu tive uma boa do viado aí ó 0693 e 0127 do carneiro beleza eles são os meus palpites aí agora tanto para ptn quanto para coruja um forte abraço aí a todos aí e boa sorte